O Mardone ganhou bem no giro de corpo do Atchison que não teve outra alternativa a não ser fazer a falta Presença da torcida do Vasco aqui também no estádio, apoiando o River, olha o cruzamento, a bola com efeito, o Klemmer pulou nela Ela não passou tão longe assim não, veja de novo pelo ângulo de trás River e Flamengo 0x0 é a Copa do Brasil, é a segunda fase Bola tocada na esquerda, chegou bem o Maurinho, mandou pra lateral França vai pra cobrança da falta É um bom momento pra equipe do River, bola rolada na entrada da área, Miltinho, tocou pro Lira, pode arriscar o chute, Klemmer! Gol! Gol, River! No entrando histórico do goleiro, Klemmer! Ganhou bem o Flamengo, hein? Boa jogada, olha o Petkovic tentando cruzamento de tapinha, atirou o goleiro! Rodrigo Mendes, Atchison ao lado fica pedindo, o Rodrigo Mendes tentou o chute na entrada da área, soltou o goleiro! Chegando o River, hein? Condição legal, mano a mano, duas grandes fintas, o chute no canto, Klemmer soltou, voltou, passa essa bola por toda a pequena área! Numa jogada excepcional do jogador Miltinho! Chegando o França! Gol, a tabela com o Fernando, invadiu o França pela esquerda, o chute cruzado! A bola passa pela área! Fechava o Zé Carlos e o Flamengo não levou o segundo gol por milagre! Chegando o time do Flamengo, pode ser uma boa oportunidade pro time do Rio de Janeiro, Petkovic! Boa pinta na entrada da área, limpou o lance, arriscou o chute, Jorge Luiz! Em dois tempos, faz a defesa! Ídolo do River, o maior artilheiro do clube, marcou 185 gols com a camisa do River! E em 1977... Chegando o Fernando na área para o River, Klemmer soltou, voltou, a bola vai direta pela linha de fundo! É mais uma grande oportunidade que teve a equipe do Piauí! Petkovic, protege a bola com a sua habilidade, tenta o toque curto pelo meio, o Reinaldo trabalhou bem com o Beto, chega o Flamengo, olha o cruzamento no meio, tuta passa pela bola! E a sobra do Jorge Luiz! Leonardo Bodis antecipando aí uma pequena armação da equipe do River, né? Agora uma falta do Leandro Ávila, Lira vai pra cobrança, estamos com 43 minutos, olha o chute do Lira, Klemmer de novo, não segurou! É escanteio para a equipe do River, o Lira chutou de novo e mais uma vez o Klemmer teve dificuldade em segurar essa bola! Bola volta para o Rodrigo, cruzamento na área, olha o desvio! Praticamente em cima da linha o Luiz Alberto! Poderia ter tocado nessa bola e marcado o gol de empate do Flamengo, veja por outro ângulo! O desvio de cabeça foi do Vinícius, que quase marcou contra, né? Na bola pede, Kovic direta, essa bola seria gol olímpico, espalmou o Jorge Luiz! Olha o Flamengo dentro da área, Reinaldo virou, a bola passa perto! E vai pela linha de fundo num bom momento do Flamengo no jogo! É escanteio para a equipe do Flamengo, na bola pede, Kovic cobrando com efeito, olha o toque de cabeça, a bola sobrando na pequena área, o toque por cima do goleiro! Passa essa bola e vai direta pela linha de fundo, o Maurinho mostrando categoria, tocando por cima do goleiro, veja de novo na cobrança desse canteio do Petkovic! Abertura, a Tirson! Tentou levar na linha de fundo, chegou o Edilson, matou a jogada, a falta! E é um bom momento para o Flamengo, porque a falta é perigosa, hein? Pode tentar o cruzamento, até de repente mandar direto para o gol o Petkovic! Autorizado, bateu direto, o Petkovic na trave, vai indo! Olha o recuo, olha o Klemmer, hein? Olha o Klemmer! O Klemmer definitivamente não está numa boa noite, hein? É um negócio impressionante a atuação do Klemmer, que tantas defesas e partidas maravilhosas já fez pelo Flamengo! Teremos um tiro indireto ali dentro da área, vai rolar o Mardonio, hein? Olha a bola rolada, chutou, bateu essa bola no Reinaldo, puxa o jogo Lira, fez a abertura para o Mardonio, olha o Maurinho, foi vendido, aí no Mardonio! Pelo meio está o Fernando Leandro, o Águila apurou, o Fernando dominou, a sobra do Zé Carlos, olha o River, Klemmer! Vai entrar rocha aí, Raul, número 15! Chegando o River de longe, Klemmer! Espalma no chute do Zé Carlos!